Espera aí, Rui, tens tempo de respirar só. Antes de mais, um abraço muito à amizade a esta grande fêmea que está aqui presente. Viva a Rádio, toca dançar. Temos uma grande sal de palmas para todo o estado da Rádio, toca dançar. Grandes amigos que eu entendo. Não é difícil me fazer o barco, porque quando somos amigos somos para uma longa vida. Portanto, para a Rádio e para esta famosa festa, uma grande sal de palmas. Cumpras para a Senda. E agora estão-lhe a acertar o sol, é normal. Já agora eu penso que vou enviar um abraço a amizade também à equipe técnica, ao Rui Almeida e todo o staff também, que os merecem. Toma-lhe os seus chorinhos, os dois, vai embora, concorda. Estou a ser chorinhos e vocês vão até arranjar o sol, imagina-se. Ela, rolau e diga, em casa dela. Vê o meu amor, que ele vai para a guerra. Vê o meu amor, que ele vai para a guerra. Se ele vai para a guerra, fecha o índio. Se ele vai para a guerra, fecha o índio. Ele torna a vir. Já está a vir. Braço alto. Eu quero me comportar. Eu quero me comportar. Tipo, 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 garota. Aquela placa de mim aqui na banca. Se procuras, mulher, beija-a, moça, Vem comigo que eu vou te ensinar. As ruínas que há neste mundo, As melhores estão em tudo grau. Braço alto. As batidas são muito calientes, As ruínas lindas de morrer. Mas as nossas são bem diferentes, Têm em tudo o que o morrer. Braço alto. Maravilhoso. Oh, de ne, canta. Oh, daná. Eu sou purinho e eu vi, eu aqui a votes. Oh, de ne, pue, sué que é. Oh, daná. Português é linda, eu quero o miche. Baço alto. Oh, de ne, oh, daná. Eu sou purinho e eu vi, eu aqui a votes. Olé, tê, olá, lá, 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 lá O boquês é linda, eu quero te amar Se procuras mulher bem gostosa Vem comigo que tu vais aprender As viúdas que são muito brigas Mas as nossas não vai se esquecer As latinas são muito calientes As suecas lindas de morrer Mas as nossas são bem diferentes Tem de tudo um fio Oh, bem braço, um ano! Oh, bem-lhe! O que é? Oh, lá, lá! Eu sou morena, eu vim maquiar Oh, bem-lhe! Oh, lá, lá! Português são lindas, eu quero te amar Oh, bem-lhe! Vem, vem! Oh, lá, lá! Eu sou morena, eu vim maquiar Oh, bem-lhe! Ouvindo que eu? Oh, lá, lá! Português são lindas, eu quero te amar Vida! 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 E se dá uma festa na hora! Epa! Já tem que o pé da vida Oh, bem-lhe! Oh, bem-lhe! Vida! Oh, lá, lá! Eu sou morena, eu vim maquiar Vida! Vida! Oh, bem-lhe! Vida! Vida! Oh, lá, lá! Português são lindas, eu quero te amar Oh, bem-lhe! Oh, bem-lhe! Oh, bem-lhe! Vida! Vida! Oh, bem-lhe! Vida! Vida! Oh, lá, lá, lá! Português são lindas, eu quero te amar Epa! Viva! 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 Um beijo! Epa! Já está! Obrigado! Vocês são fantásticos, é? Eu digo até mais cinco de manhã Estive ao derrubado e passo o viado Passo o estreia Vida! Viva! Epa! Viva! Vamos ver, vamos ver! Viva! 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 A lua com o teu pai E a miscidade Com o teia da cesa E se o meu amado O teia tudo de mim I lempar de tom Porque na sua tala é de vir Fela sua! Eu sou o fio o meu, és a minha julieta Só te quero pra mim, essas coisas que eu vou ver Eu sou o fio o meu, és a minha julieta Eu vou fugir contigo, isto aqui é um bateto Eu sou o fio, eu sou o meu, és a minha julieta Estilo! Faz isso, estilo? Tá, segunda! Eu estou curtindo, eu pensei na me Vou frenando as setasone e o que ela está Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu vou te ouvir, tu te ouvir, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Eu sou o teu poder, essa minha é Juliette Vejo luzes coloridas no olhar Já em tempo de esperança vem cantar E os filhos da igreja tocar Chegou Deus, chegou a paz A ilha da tua mão Vamos caminhar E nesta estrada é tudo junto Vamos se lutar Me dá o sigo Esse tempo de amor Crianças a sorrir Por um menor feliz Vamos abraçar o mundo em união Já nasceu o Criador E nesta estrada é tudo junto Vamos se lutar Vamos se lutar Metal chegou Tempo de amor Crianças a sorrir Por um menor feliz E nesta estrada é tudo junto 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 E nesta estrada é tudo junto